Oi meninas, tudo bem? Meninas, eu quero estar dando uma dica pra vocês aqui, então quero estar dando uma dica pra vocês. Usando esse tecido aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse desenho é lindo, né? Da Reninha aqui, com Papai Noel, né? Muito lindo esse desenhinho. Nós compramos tecido de Natal e às vezes até sobra pro outro ano, né? E eu olhando as minhas coisas ali no ateliê, vi umas sobras de tecido assim, lindos, né? Falei, vou aproveitar esses mesmo pra tá fazendo peças de Natal também, pra tá colocando no bazar, né? E tá dando dica pras meninas. Esse tecido aqui, meninas, eu aproveitei ele pra fazer jogo americano, tá? Dá pra fazer várias coisas, porta-panetone, várias coisas, né? Então, eu quero mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês. Usando só esse desenho aqui, ó, essa partezinha aqui, né? Tá vendo? Nós colamos um termocolante atrás, certo? Cortamos rente depois e viemos no caseado ou na máquina ou na mão. Eu fiz jogo americano com esse tecidinho. Fiz várias coisas, fiz pano de prato, né? Mas eu quero tá mostrando pra vocês aqui que bacana essa peça, que dá pra você estar fazendo pra comercializar e também pra sua ceia de Natal aí, tá bom? Ó, esse daqui eu usei Oxford, né? Porque eu falei pra vocês que pra cozinha, meninas, eu uso muito Oxford, né? É, pra fazer cortina, pra fazer jogo de cozinha, né? Então, depois eu vou tá passando a medida pra vocês bem certinho aqui, do tamanho que eu fiz aqui, tá? Ó, aqui eu coloquei na minha mesa, essa mesa minha, ela é pequena, ela é de quatro lugares, tá? Fiz quatro aqui, ó, tá vendo? Coloquei os quatro aqui, um pra lá, outro pra lá, tá bom? O que que eu usei aqui? Usei o Oxford, usei uma manta acrílica, Ó, pra vocês verem o custo-benefício, meninas. E usei também o algodão cru, tá? Usei o algodão cru aqui, tá? Então, por quê? É, vocês podem tá fazendo com tricoline, lógico, pode tá fazendo com tricoline aqui, do lado do avesso, jeito que preferir, quiser, certo? Aqui eu usei tricoline, certo? Pra tá fazendo esse viés. E usei o meu desenhinho, porque nessa época, é muito corrida a vida da gente, pra gente tá fazendo coisas mais elaboradas também, né? Então, a gente quer produzir várias peças, e às vezes não dá tempo da gente tá fazendo muita coisa elaborada, porque, que nem eu falei, o nosso tempo é precioso, certo? Então, ó, pra vocês verem que bonitinho. Aí, eu peguei e caseei na máquina, ó, pra vocês verem que bonitinho. Coloquei a cor da verde aqui, né? Da linha, bem legal. Quem não tem a máquina, faz na mão, porque é rapidinho o caseado, certo? E você adquire ali um desenho bem lindo, e fica uma peça bem bacana. Essa é a dica, tá, meninas, pra vocês. E eu quero passar outra dica pra vocês, bem rapidinho também, do pano de prato, que é uma peça que vende muito no artesanato. Muito mesmo. E dessa época do ano, as pessoas querem dar uma lembrancinha. Você pode tá fazendo um kitzinho lá, né? De jogo americano, assim, quatro peças, seis peças, sei lá quantas sua cliente encomendar aí. E tá fazendo também o pano de prato, tá bom? Meninas, então, aqui, ó, eu tirei a medida aqui do meu, esse daqui já tem um tempinho já que eu fiz ele, tá? Deu 47 de comprimento e 37 de altura. Mas se você quiser fazer maior, né, daí é opcional do seu gosto aí, certo? Como eu falei pra vocês, meninas, acorde bem cedinho. Hoje eu tô de pé desde as seis. Fui ali no meu armário, comecei a tirar tudo que era de Natal pra aproveitar. Meninas, tá bom? É dinheiro parado. Olhem aí no ateliê de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm tecido a de Natal aí do ano passado. Comprar coisa nova é gostoso. Mas só que a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria, sabedoria pra não ficar gastando muito, né, e depois não ter muito retorno, né? Então, aproveite esses tecidos que vocês já têm aí, que tá paradinho aí, que vocês podem fazer coisas lindas com ele. Isso daqui é uma dica que vocês vão fazer rapidinho aí, tá? Pra comercializar, pra vocês fazerem pra vocês ou dar de presente, tá bom? Então, fica essa dica pra vocês, tá? Do Oxford. Sabe quanto que eu pago Oxford aqui na minha cidade? Porque é interior, hein, meninas? Sete reais. É muito barato, meninas. Muito barato. Tem no vermelho. Tem aquele vermelho mais queimado. Tem o verde também, que eu também compro pra usar. Eu uso várias cores, né? Uso pra fazer cortina, como eu falei pra vocês. Jogo de cozinha, tá bom? O algodão cru também é barato, tá bom? O que que eu tô usando de tricoline aqui é esse tecido. Esse realmente é tricoline. Ó, pra vocês verem. Tá? E esse também é tricoline, tá bom? Aqui, meninas, é opcional. Se vocês quiserem colocar um viés maior, né? Faz um cantinho mitradinho aqui, bem bonitinho, tá? Ó, aqui eu usei, acho que três centímetros e dobrei, tá bom? Bem simplesinho de fazer, tá? Pra vocês ganharem o dinheiro de vocês aí, tá bom, meninas? Deixa eu falar outra peça também que eu gosto muito de fazer, que é o pano de prato. Meninas, foi pesquisado já que o pano de prato, ele é a peça mais vendida do artesanato. Pano de prato. Então, eu tinha esse tecido aqui também, de faixa aqui, ó, tá? De Natal, bem bonitinho, com as bolinhas, presentinho aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Eu faço bem vapit-vupit, pano de prato assim, tá? Só quando é uma peça bem elaborada, com pete-apliquê e tudo mais, daí já é mais demorado, né? De galinha, de vaquinha. Então, aqui, o que que eu faço? O meu, a minha largura aqui, mede 45, tá? Que é o tamanho padrão dos panos de prato, certa maioria. Esse daqui eu compro, até comprei pela internet esse pacote. Ele já vem pronto, né? Uma sacaria muito boa, grossa, né? Tá bom? Mas se vocês quiserem fazer pano só pra enfeitar, vocês usam a mesma medida do pano de prato. Eu já fiz muito coxfor branco. Muito mesmo, coxfor branco. Só pra enfeitar. Explico pra cliente, ó. Esse daqui não é pano de secar, é só pra enfeitar. Aí elas compram só pra colocar no fogão ali. Como eu falei pra vocês, o oxfor tem um preço bem bacana. Ó, essa faixa aqui, você já sabe o que eu vou fazer, né? Vou cortar ela sobrando aqui um dedo, tá? Um dedo desse lado e um dedo desse lado. Deixa eu já cortar aqui. Pera aí que eu vou cortar aqui já, já. Perto de vocês aqui. Vamos cortar sobrando aqui. Bastante gente já sabe esse processo, mas como tem muitas pessoas iniciantes, né? Que quer começar a ganhar o seu dinheiro aí com artesanato, faça pano de prato, tá bom? Ó, peguei o meu avesso, certo? O meu avesso. Peguei o meu direito, tá? O meu direito assim, ó, com o desenho viradinho de ponta cabeça mesmo. Porque quando eu virar, ó, ele vai ficar do lado certo, tá? Ó lá. Então, ele é de ponta cabeça mesmo aqui, tá? Direito no avesso, sobrando nas laterais. Essa sobra aqui eu vou dobrar, certo? Dobro. Deixa eu pegar um alfinetinho aqui pra me alfinetar, só pra mostrar pra vocês. Dobro aqui, bem bonitinho, rentezinho aqui e coloco o meu alfinetinho. Opa, peraí. Bem rentezinho, tá meninas? O meu não tá muito rente aqui, mas depois eu vou arrumar, tá? Ó, e venho alfinetando bem bonitinho, bem esticadinho. Esticadinho, certo? A outra partezinha que eu deixei sobrando do outro lado. Dobro também, tá? Venho com o alfinetinho e prendo aqui, tá? E prendo aqui também, tudo bem bonitinho. Pra vocês que tem prática, meninas, eu às vezes não alfineto não, tá? Eu já fiz muito pano de prato. Então, meninas, ó, vou passar uma costura com retrocesso, com retrocesso, tá meninas? Aqui na beiradinha. E venho reto, 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 retrocesso também. Já pregou? Vamos desvirar a nossa peça. Eu vou pregar aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Quando eu desvirar, quando eu desvirar esse pano de prato... Deixa eu virar desse lado pra mostrar bem certinho. Ó, eu vou tá passando a costura primeiro pra mostrar pra vocês. Eu gosto de passar uma costura bem rentezinho aqui. Pra ficar bem assentadinho essa faixa bem bonitinha. Aí eu venho com aquela partezinha lá e passo também aqui. Aqui eu já dobro, tá? Faço uma dobrinha bem pequenininha, porque aqui eu vou colocar um passa-fita. Vou colocar um passa-fita bem bonitinho, com uma fita passadinha de cetim, vermelha ou amarela ou verde. Combinadinho aqui com o meu tecidinho aqui. Vou tá fazendo a primeira parte lá, costurando e mostrando pra vocês já já, tá bom? Ó, meninas, então não tem segredo, tá? Aqui, ó, costurei com a linha branca só pra vocês verem. Mas na hora de rebater aqui, eu vou colocar minha linha vermelha pra ficar bem bonitinho, tá? Que eu acho que o vermelho fica mais legal aqui. Então, é só dobrar, meninas, no avesso do tecido. No avesso do pano de prato, vocês estão vendo aqui, ó, avesso. Direito da minha faixa, de ponto a cabeça, porque o meu tecido tem sentido, né? Quando o tecido não tem sentido, não tem problema. Com o desenhinho, assim, com sentido. Esse tem, né? Dobrei aqui, passei uma costura com retrocesso. Fora, fora, ó lá. Quando eu desvirar, certo? O meu desenho vai ficar bem certinho aqui, como eu mostrei pra vocês. Se vocês quiserem vir com o ferro, é melhor ainda, porque daí, né? Já acerta bem certinho aqui. Eu gosto de vir, que nem eu falei pra vocês, rebatendo tudo aqui, que eu vou fazer já já, pra mostrar pra vocês, tá? E vou vir aqui, só dobro uma beiradinha, não preciso dobrar muito, porque aqui vai vir meu passafita, pra não desfiar esse tricoline, certo? Ó, meninas, aqui eu já rebati, tá? Já rebati aqui, pra vocês verem. Ficou bem bonitinho. Aqui na lateral, como ficou um acabamento bem bacana, ó. E dobrei aqui também, tá? Pra minha tricoline não desfiar, conforme for lavando, certo? Então, meninas, aqui, ó, já vou tá com o meu barradinho pronto aqui, né? Depois que eu pregar o meu passafita, certo? Vocês viram que rapidinho? O que que eu vou fazer agora? Eu tenho esse tecido aqui, olha que lindo esse tecido, meninas. É um pedaço só que eu tenho aqui, é um pedaço até razoável, daria pra mim tá fazendo até uma peça grande, como um porta-panetone, outra coisa. Mas, eu quero aproveitar essas flores aqui, que é bico de papagaio, né? Que chama, isso aqui é tricoline mesmo, legítima, tá, meninas? Pra fazer o pet-a-plique, tem que ser tricoline mesmo, da boa, né? Pra gente tá fazendo esse trabalho, porque senão ele desfia, fica feio, tá bom? Então, o que que eu fiz nesse tecido aqui? O que que eu vou fazer? Eu vou recortar uma flor aqui, deixando uma margem, certo? Como eu fiz com essa, ó. Essa ainda não deixei a margem tudo certinha, não? Mas eu vou arrumar bem certinho assim, ó. Tá deixando uma margem toda a volta, certo? Vou tá deixando uma margezinha toda a volta, porque eu vou vir com o meu termocolante, né? Aquele tecidinho lá, ou papel, termocolante, não é tecido, é um papel, né? Que desse lado é liso, né? E desse lado tem uma colinha, certo? Vou tá colocando no avesso aqui, depois que eu recortar, deixando a margem, vou tá colando com o ferro. E depois de colado, recortar, reente aqui, como eu fiz com essa. Ó, vou fazer com essa igual... Essa daqui tá sem o termocolante, tá? Mas é um exemplo aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ó, que bacana. Ela vai ficar toda recortadinha. Eu vou tá colando ali e vou recortar e vou mostrar pra vocês. Pra depois eu tá colando aqui. Olha que bacana. Vai ficar um pano de prato, né? Bem bonito, bem delicadinho. E depois vou tá fazendo o meu caseadinho aqui com a linha vermelha, em volta da minha flor, tá? E em volta da minha folhinha aqui. Vou colocar a linha verde aqui e vou tá fazendo bem bonitinho. Vocês viram, meninas? Que rápido! Então, se vocês têm tecido aí, sobra de tecido, que tem essa flor ou um outro tipo de desenho que dá pra vocês fazer assim, olha que rápido vocês fazem aí o pano de prato. Vou tá fazendo ali e já mostro pra vocês, tá bom? Ó, meninas, deixei a margem. Vou fazer assim pra ver se vocês conseguem ver, ó. Deixei a margem, certo? Então, todo desenho que você pegar pronto de um tecido, tem que deixar a margem, tá bom? Aí vocês colam a ferro no termocolante, aqui é o ladinho da cola, certo? Agora eu vou recortar bem certinho aqui, né? Em volta dessa flor aqui, bico de papagaio. E vou tá destacando o adesivo colando no meu pano. E bordando. Ó, meninas, recortei tudo, tá? Meu termocolante tá aqui atrás, certo? Agora eu vou tá pegando uma pontinha aqui. E vou tá destacando o meu termocolante aqui pra tá colocando, né? O pano de prato. Ela dobrou aqui, ó. Tomar cuidado pra não acontecer isso. Aí eu venho, quero minha folha virada de ladinho. Deixa eu ver aqui. Eu venho, coloco na posição que eu quero aqui. Vou colocar assim. Já mostro pra vocês. Ó, meu meio do meu pano tá aqui. Então, vou colocar uma desse lado, com a folhinha pra cima e outra desse lado, tá? Vou colocar duas. Duas flores aqui. Olha que rapidinho, meninas. Aí, eu venho com o ferro de novo aqui, tá? Vou passar o meu ferro novamente pra fixar bem aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. Ó. Vou passar o meu ferro aqui, quentinho, né? Pra tá terminando de derreter essa cola. E penetrar bem na trama do meu tecido aqui da minha sacaria. E vou tá bordando aqui. Vou diminuir o ponto ali do bordado caseado. Na linha vermelha. E venho em volta. Que difícil, né? Não é difícil. É facinho. Aí, eu vou tá fazendo aqui. Vou tá pregando aqui o meu passafite. Já mostro prontinho pra vocês verem. Tá bom? Meninas, ó. Terminei, tá? Coloquei duas aqui. Como eu falei pra vocês. Já bordei aqui, ó. Fiz o meu caseado em volta. Com a linha verde na folha. E com a linha vermelha em volta aqui do meu... Da minha flor. Bico de papagaio. Certo? Coloquei aqui o meu passafita. E o meu paninho está pronto. O meu guardanapo, né? De Natal. Aí, um pano de prato bem bonito, né? Bem alegre. Aí, pro Natal. Espero ter ajudado vocês, meninas. Eu quero tá dando mais dicas. E quero tá fazendo aula e ensinando mais peças do Natal. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo no coração.